E o MCA Notícias mostrou as imagens de um roubo a uma lanchonete no centro da cidade de Camboriú. Você pode ver aí a ação dos bandidos por volta das 2 horas e 45 da manhã de quinta para sexta-feira quando eles tranquilamente começaram a agir tentando entrar no estabelecimento comercial utilizando algumas ferramentas. Deixaram a moto do outro lado, entraram na maior tranquilidade nenhum movimento policial, até porque o município de Camboriú tem apenas duas viaturas para fazer todo o trabalho de fiscalização em relação a crimes cometidos na cidade também a repressão contra a criminalidade e fica difícil sem um efetivo também tentar conter a ação desses bandidos. Eles saíram com a televisão numa moto, isso bem no centro da cidade, na entrada do município de Camboriú mas eles acabaram se dando mal. Isso porque os dois ladrões foram identificados pela polícia. Os proprietários do estabelecimento reconheceram por meio das imagens Gabriel José Benevenuti Camargo e João Paulo Romarini. que inclusive você vê, nós temos fotos, temos fotos produção? Não temos as fotos, olha só e a polícia militar também encontrou eles, com eles as ferramentas utilizadas para arrombar a lanchonete. Eles são responsáveis por vários roubos a estabelecimentos comerciais na cidade de Camboriú e também a residências, mas desta vez, como se fala, a casa caiu. E a presidente Dilma Rousseff vai estar em Itajaí na semana que vem. Quarta-feira ela deve participar do ato de criação da regulamentação do funcionamento das instituições comunitárias, na Univale, às 3 horas da tarde. O reconhecimento das instituições como universidades comunitárias vai facilitar o recebimento de recursos, isso provenientes do governo federal. Em Santa Catarina, 14 instituições de ensino, inclusive a Univale, serão consideradas comunitárias. E nesta sexta-feira, mais duas embarcações da regata Transjax Vabria tracaram em Itajaí. A previsão é que, neste domingo, outros barcos cheguem à cidade. Às 13h40 da manhã, tracou na Vila da Aventura o Finetre Cardinal. Às 9h da manhã foi a vez do atual, que chegou antes da hora prevista. A comitiva francesa fez a recepção dos velejadores. Agora estamos recebendo outro, mas a recepção oficial para eles vai ser às 16h. A gente convida quem quiser prestigiar. E a recepção está sendo com uma boa picanha, uma batata frita e uma boa caipira. O que eles pedem e a gente está atendendo na medida do possível, conforme o horário. Mas, independente do horário, a picanha vai estar pronta, a batata frita e a caipirinha. De acordo com a organização, os ventos em alto mar estão favorecendo a navegação, fazendo com que a chegada seja mais rápida do que o esperado. Para quem navega por Itajaí, o espírito competitivo e as embarcações modernas da regata Transjax Vabria traz novos ares e conhecimento para alunos da Associação Náutica da cidade. Como a gente é acostumado só a três barcos, que é a canoa baleeira, a bater e a bater a vela, para a gente, não só para a gente como para os alunos, é uma grande novidade. A gente já conhece outros barcos, mas como o trimaran, o trimaran de 50 pés, de 40 pés, é outra coisa. Os próximos barcos da regata chegam a Itajaí no domingo. Hoje à noite, a partir das 8h30, tem show. Quem vai agitar franceses, brasileiros e turistas é o monobloco. E veja a seguir, três mulheres que viviam em cárcere privado há 30 anos foram libertadas. Elas estavam presas dentro de uma casa na cidade de Londres, no Reino Unido. Agora são exatamente 12 horas, meio-dia e 14 minutos. Você está no MCA Notícias e nós já voltamos com mais informações.